E essa Premiere veio para arrebentar a Fiat sim, aceitando o seu usado como parte de pagamento. Quer dizer, não tem mais por que você ficar todo mês gastando dinheiro com mecânico e achando que o seu carro não vale nada. Ele vale sim, pelo menos aqui vale, né Luiz? Com certeza, você vai ter uma super avaliação no seu usado, que a gente vai aceitar também como parte de entrada, tanto para um zero quilômetro como para um semi novo, que aliás, trabalhamos com várias marcas, né? Ótimo, e além disso, eles estão financiando para você, tá? Como é que está saindo o financiamento, Luiz? O financiamento nós estamos fazendo com 30% de entrada e o saldo pode ser feito em até 24 meses, o juro é pequeno, o juro para automóvel hoje no Brasil ainda é pequeno. É, né? Ainda bem, né? Com variação cambial. Vamos mostrar esse palio aqui? Nessa entrada pode ser feito também o usado como parte de pagamento. Joia, maravilha, gente. Então o seu usado aqui você já percebeu que tem muito valor, né? É só trazer e eles vão avaliar. Agora esse palio, ele tem opcionais, esse? Tem, esse é um palio quatro portas, EL 1.5 com direção hidráulica. Com direção hidráulica. Agora imagina só, você vem aqui com o seu carro usado, que você está gastando dinheiro todo mês com o mecânico, deixa ele aqui, paga uma parcela todo mês, mas sai com um palio desse, você já pensou? Exatamente. Só não tem o carro zero hoje, quem não quer? Quem não quer mesmo? Olha esse tempo aqui também, olha que maravilha que está. Tem várias cores também, né? Temos vários modelos aí à disposição. E usados? Vocês têm outras marcas também? Temos usados e outras marcas, seminovos. Só não tem o Fiat realmente quem não quer. E eu quero enaltecer também o super atendimento da Fiat, sim. E realmente é um dos pontos fortes da concessionária. O pessoal está preparadíssimo para receber você. Pode ligar. Valor, só para a gente ter uma ideia, o palio, por exemplo. O palio, o consórcio nacional Fiat para o palio de 50 meses, R$ 3,68,95. E se eu quiser um mili? Um mili, também a partir de R$ 234,60, você já tem, já começa a concorrer para 50 meses, né? Oh, maravilha, hein, gente? Olha só, Fiat 5, quer dizer, não tem como, né? Agora é trocar o seu usado, o atendimento é nota 10, você vai vir para cá com certeza. Super fácil. A melhor resposta em Fiat é sim, não tenha dúvida. Vem tomar um café com a gente, você tem a certeza, vai fazer o melhor negócio em Fiat. Vai fazer sim. Avenida Caminho do Mar, 1655, o telefone? 754-7444. Fiat 5, diga sim agora.